Oi, pessoal. Estávamos aqui sem som. Vou fazer um resumo bem rapidinho, tá? Para a gente retomar, então. Vamos aí ficar atentos. A gente fica ligado, eu aqui em você e você em mim aí, conectados com Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias de novo lá em Mateus. Mateus conta a história do mar, aquele famoso mar que foi acalmado por Cristo, né? Lembrando que Jesus e os discípulos estavam no mar, de repente, ali, sobreveio uma grande, uma forte tempestade que começou a jogar o barquinho para lá e para cá e os discípulos ficaram apavorados. E o que aconteceu? O que aconteceu? Depois que eles fizeram tudo, daí que eles foram lembrar que tinha alguém especial no barco. O rei dos reis e o senhor dos senhores. E Jesus, levantando ali, ele disse assim, Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E daí ele repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Em nossas vidas, passamos por tempestades, passamos por crises e a maior delas, e a maior crise de todos os tempos está a poucos passos de nós. Irmãos, os discípulos naquele momento ali, eles estavam, digamos assim, apavorados porque eles não estavam preparados para uma crise como aquela. Então, eles tentaram de tudo, 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 daí depois que eles foram lembrar de chamar alguém, o Senhor Deus. Chamar o Senhor Jesus para os ajudar naquele momento. Irmãos, as crises, elas são presentes em nossa vida, assim como foi na vida de Daniel. Às vezes, eu e você, nós podemos pensar que Daniel só foi fiel quando ele estava lá em Babilônia. Daniel não foi fiel quando ele chegou em Babilônia. Daniel e os seus três amigos, eles foram preparados para a crise. Por que que Sadraque, Mesaque, Abed-Nego foram os únicos do povo todo de Israel que estava ali, porque tinham outros além deles? Por que eles foram os únicos que fizeram questão de ficar em pé? Já pensou nisso? eles podiam ter simulado que estava amarrando o sapato ou um desmaio na hora ali? Eles poderiam, mas não, irmãos. Eles fizeram questão de ficar em pé. Questão de ficar em pé. Daniel, ele propôs no coração, diz a palavra de Deus. Daniel 1, verso 8, diz que ele propôs no seu coração firmemente não se contaminar. Eles não foram, não passaram a ser fiéis na crise, quando a crise começou. Eles foram preparados para a crise. Sabe por quê? Porque quando eram crianças, ouviram a voz do profeta dizer que haveria um cerco, que Babilônia viria. Babilônia viria. nós também não temos ouvido através dos araus do Senhor, muitos pregadores e palestrantes dizendo que Babilônia virá. Olha que interessante. A mesma voz que alertou o povo que Daniel ouviu quando era criança, nos alerta hoje também. Babilônia está vindo. O cerco está chegando. Daniel começou a ser preparado ali e quando o cerco chegou, ele ficou atento e ele fez exatamente, irmãos, exatamente o que o profeta disse que era para fazer. Ele se entregou. E como uma ovelha muda, muda, não murmurou, mesmo tendo seu membro decepado, amputado, Daniel, ele resolveu firmemente não contaminar a sua consciência ali, porque estava preparado. Ele sabia o que iria acontecer. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, hoje, lá em Romanos 13, verso 11, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí também, porque é muito importante, já abri logo aqui, olha, capítulo 13, verso 11, diz assim, olha só o que o apóstolo nos diz nessa tarde, fala assim, e digo isto a vós outros que conhecem o tempo, que já é hora de vos despertar desde o sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que no princípio que cremos. irmãos, a voz da profecia hoje nos chama, nos conclama a despertarmos do sono, a levantarmos, a erguermos dessa letargia, porque o cerco está chegando. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala ele fala que vós que conheceis o tempo, você conhece o tempo, você conhece o tempo como Daniel conhecia, você conhece o tempo a ponto de, através dos sinais, você conectar cada ponto da história profética desse mundo, você conhece, você sabe qual é o tempo da história profética que nós estamos vivendo, você sabe disso, você está atento ou está participando do mesmo espírito de dissenção, de polarização, perdido, sendo distraído a tantas vozes dizendo o que é para fazer, em que devemos acreditar e o que devemos escolher. Você e eu estamos perdidos ou estamos atentos. bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia. Irmãos, não adianta a gente saber profecia, conhecer profecia, é preciso viver profecia, praticar. Daniel sabia disso, irmãos, ele sabia muito bem disso. E já que você e eu conhecemos o tempo, eu vou passar aqui, nós vamos entrar aqui agora, olha que interessante, está aparecendo para você no slide, bem resumido, hoje, hoje nós estamos vivendo o revamento e reforma, sacudidura, selamento e o início do tempo de angústia prévio. Está sentindo o tempo de angústia prévia, aquela preocupação, aquela angustia assim dentro? É o que nós estamos passando. depois disso virá o decreto e então chegará o ápice. O ápice do que? Do selamento, da sacudidura e a chuva ser hoje que é o derramamento do Espírito Santo para o que? Para habilitar um povo para dar o alto clamor, para levar a mensagem ao mundo e pregar a mensagem a todos os lugares desse planeta. O alto clamor. Em seguida virá o que? Acontecerá o que? é o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, ocorrerá as sete pragas. As sete pragas, depois vai vir o ápice da angústia de Jacó, porque nós estamos agora no tempo de angústia prévio, começando aquelas gotinhas de angústia, a gente sentindo, mas vai chegar ao ápice da angústia de Jacó que vai ser o que? Após o decreto de morte ali ser dado. Irmãos, após isso vai vir o que? A volta de Jesus. Chega a volta de Jesus, começa o milênio, depois do milênio o juízo executivo, a execução ali, onde pecado e pecadores não mais existirão e aí a nova terra. De forma bem resumida aqui pra você e eu conhecermos, pra nós aqui relembrá-los. Mas, como eu falei com vocês aqui, irmãos, não adianta nós sermos meros ouvintes da palavra. Precisamos ser praticantes dessa palavra. Mas como? Como assim praticante? Irmãos, a parábola do semeador que Jesus falou quando ele esteve aqui na terra, ele fez uma pergunta pra você e eu hoje. Como é que está o solo do seu coração? Como é que está o solo do meu coração, irmãos? Um dia desse eu estava meditando e lendo Mateus 25. E quando eu me deparei ali com Mateus 25 e eu vi que as virgens, cinco delas, as nércias, elas só descobriram que eram nércias quando a porta se fechou, irmãos, e não tinham mais chance pra entrar. Imagina você e eu vivendo 40 anos de adventismo ou cristianismo, vivendo, sei lá, 50 anos, 30 anos, 15, sei lá, 5 anos, um ano e descobri que durante todos esses anos, esse tempo todo, nós descobrimos então que nós éramos virgens nércias e nós só descobrimos isso, só descobrimos isso quando a porta se fechar. Irmãos, misericórdia, né? Misericórdia. Mas o Senhor Jesus nos chama pra sermos o quê? Não só ouvintes, mas praticantes, praticantes, irmãos, diariamente agora, antes da crise, nós começarmos a clamar pela unção do Espírito Santo para que ele nos guie. Irmãos e irmãs, você já ouviu um adventista declarar abertamente que é joio. A gente não fala que é joio. A gente sempre fala que é trigo. O joio é o outro. Não é assim? O joio sempre é o outro. Os problemáticos sempre são os outros. Eu nunca sou a problemática. Aí chega alguém pra você e fala assim, ô irmão, ô irmã, não fique assim, não. Você não sabe que o joio já tá ainda na igreja? Se você fala que o outro irmão é joio, quer dizer que você é o quê? Trigo. Mas sou eu e vocês que declara quem é quem? Não. É o Senhor. É o Senhor Deus quem vê as motivações do nosso coração. E quando a gente para pra pensar nisso, do nosso índio tem que brotar misericórdia. Porque muitas vezes você e eu podemos estar vivendo de uma forma achando que tá certo, mas somos nerds. Estamos distraídos. Daniel, ele foi preparado. E olha só essa citação linda que tá dizendo aqui, olha só. Tal foi a educação recebida por Daniel antes que as cenas do cativeiro o separassem do lar de seus pais. A educação de Daniel, o preparo de Daniel o habilitou a ser fiel a toda prova. A ser fiel ainda que caiam os céus. A ser fiel como a bússola é o polo. Preparação pela unção do Espírito Santo, pela capacidade que Deus está disposto a derramar em nossas vidas. conhecendo o tempo, assim como Daniel conheceu, nós sabemos através da história profética que a voz da profecia nos alertou através do Espírito Santo. Nós podemos entender e compreender como é que vai ser a vida dos justos antes e depois do fechamento da porta da graça. olha que interessante. Abra de novo aí a sua Bíblia. Vamos voltar nesse verso porque é muito importante aqui. Lembra que a gente estava falando, nós estávamos falando que Jesus estava no mar com os discípulos e de repente veio uma forte tempestade? Será que nós poderemos usar essa passagem, essa história para falar, para entendermos melhor o que será, como será a vida do justo na ocasião anterior e pós ao fechamento da porta da graça? Será, aqui eu vou abrir a minha Bíblia aqui, em Mateus 8, 23. Vamos lá de novo. Está dizendo que Jesus estava no mar. Lembra? Nós falamos agora há pouco do mar. O mar estava calmo, entraram Jesus e os discípulos. Jesus vai para um cantinho, fica ali quietinho e os discípulos distraídos ali nem perceberam que as ondas estavam se formando. E quando veio a tempestade, não tiveram nem tempo de correr para a margem do rio, de ir mais rápido para a margem do rio. Foram pegos de surpresa. Então, eles começaram a lutar, 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 lutar e, de repente, eles chamam Jesus, Jesus levanta, repreende os ventos e o mar e há uma grande bonança. Agora, olha só, pensa comigo. A pergunta é, será que nós podemos entender como vai ser a vida dos justos antes e depois do fechamento da porta da graça? Apenas com esse texto? Será que a gente pode... Olha só que interessante que Deus me mostrou e eu gostaria de compartilhar com vocês. O mar aqui, vamos pegar aqui o mar como um exemplo, uma figura. O mar aqui, ele exemplifica a nossa natureza. Certo? A nossa natureza aqui, nós vamos colocar o mar como um símbolo. E o barquinho simboliza a nossa vontade. A nossa natureza pega o nosso barquinho da vontade e joga para lá e para cá, para lá e para cá. Aquelas ondas, aquele temperamento forte, aquele temperamento de ira ou um vício ou vários vícios que nós temos também, todos nós temos vícios. Então, a nossa natureza pega esse barquinho e joga para lá e para cá. Para lá e para cá. E a gente fica desesperado com essas ondas. A gente fica desesperado. E aqui, eu gostaria de colocar para vocês alguém. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui a foto do mar. Vamos ver aqui. Estão vendo aí a imagem do mar? Então, olha só que interessante. Está vendo que as ondas do mar estavam agitadas? Lembra que nós colocamos que o mar simboliza a nossa natureza pecaminosa? Que pega a nossa vontade e joga para lá e para cá. Para lá e para cá. Lembra? Então, olha só nessa imagem aí. Estão os discípulos apavorados e Jesus ali no topo dormindo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas a história nos diz que Jesus ele acorda, ele levanta e ele faz o que? Dá ordem para os ventos e para o mar e há o que? Grande bonança, sim ou não? Certo, né? Agora, eu vou te perguntar. Lembra que a gente, que eu coloquei como figura que o mar representa a nossa natureza e o barquinho representa a nossa vontade sendo jogada para lá e para cá? Olha só que interessante. Quando Jesus levanta e subjuga o mar e os ventos, o mar deixa de ser mar? O mar continua ali, não continua? Sim? Sim ou não? Mas ele está agitado? Quando Jesus subjuga o mar, olha só, ele está agitado? O mar fica o quê? Calminho, não é? Mas continua ali? Sim ou não? Então, o mar aqui na nossa figura, ele representa a nossa natureza sendo jogada para lá e para cá. Quando a nossa vontade é colocada sob o domínio de Cristo, ele subjuga a natureza continua ali porque o mar continuou ali, está vendo no desenho? O mar continuou ali, mas está o quê? Subjugado pela presença de Cristo no ser. A presença de Cristo no ser, irmãos, faz toda a diferença. Sabe aquela vontade de fazer coisas que você sabe que você e eu devemos fazer? Sabe aqueles vícios que você e eu temos ocultos e vícios claros a outras pessoas que têm desonrado o nome de Deus para outras pessoas? Pois é. O Senhor Jesus, ele tem poder para subjulgar os nossos vícios, subjulgar-se as nossas más inclinações no decorrer da nossa vida. não é de uma hora para outra, nós precisamos de tempo. E é interessante que aqui, nesse barquinho, nessa imagem que estou mostrando para vocês, está Jesus e os discípulos. E eu gostaria de apresentar para vocês alguém que você já conhece. Aí no próximo, olha, João. João, o filho do trovão. João era o esquentadinho. Era conhecido como o menor também. então acho que ele era o menor de todos, o mais novinho. Aí imagina o João como se fosse, sei lá, sabe aquele cachorrinho chihuahua, que é o pequenininho mais nervoso, bravo, estupim curto? João, filho do trovão. João, ele usava a mensagem também, ele também usava a mensagem como trator para passar em... Senhor, ele não nos segue, quer que eu peça que fogo desça do céu para consumir? Jesus, João, você não sabe de qual espírito você é? Aí ele, opa, é verdade, Senhor. Só que João, diferente de Judas, ele não só andou com Jesus, ele viveu com Jesus, ele vivia com Jesus. A cada ataque que Jesus recebia, ele via a mansidão e a bondade sendo ali revelada nas reações de Cristo. E ele começou a contemplar a palavra da vida diante dos olhos dele. e ele contemplou tanto que ele começou a se perder, falou assim, nossa, eu quero ser tão parecido com ele. Eu sou tão ruim, sou tão brava, olha só esse mar aqui dentro de mim, ele é... eu não estou suportando mais ele. João, ele começou a entregar a sua vontade, o domínio do mar da sua natureza pouco a pouco para Jesus. Pouco a pouco ali para Jesus. E é interessante que o mar sempre foi um problema na vida de João. Ele tinha um temperamento forte, um mar agitado, e quando ele foi para o cativeiro, ele foi para o cativeiro, lá na ilha de Pátimos, o mar continuou sendo o quê? O problema de João. Continuou sendo o problema de João. Ali, João estava cercado pelo mar. Imagina o quanto ele foi ali tentado a voltar a ser o João do filho do trovão. como ele foi tentado ali, rodeado e cercado por aquele mar. Mas Jesus, na sua bondade, na sua linda e maravilhosa misericórdia, ele mostrou para João uma visão que o deixou assim tão confortado, porque ele disse que viu um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar. o mar já não mais existe. Entenderam? O mar não mais existia ali naquele momento. E é interessante, e é muito interessante que esse exemplo que a gente fez aqui, que nós estudamos aqui através desse versículo, eu gostaria de pedir para colocar aquele gráficozinho rapidinho. Olha só que interessante. Lembra que a gente usou essa historinha do mar agitado para nós entendermos melhor juntos? Como será a vida dos justos antes e depois do fechamento da porta da graça? Olha que interessante. Antes do fechamento da porta da graça, lembra daquelas ondas? Olha só aí na tela, na tela, está vendo? O desenho, está vendo que está agitado? Está agitado? Quando nós vamos entregando a direção de todas as nossas vidas. se eu e você temos alguma coisa para fazer, se é lavar uma louça ou uma prova na faculdade ou até mesmo coisas simples, conversar com alguém e nós ali, Senhor, me ajude a ser representante teu. Ah, eu vou comprar uma roupa. Senhor, me ajude a escolher uma roupa que vai glorificar o teu santo nome. Me ajude, Senhor, a conversar com aquela pessoa, com aquele cliente de forma que vai glorificar o teu santo nome. Viver com Jesus, irmãos. Viver com Jesus. Então, aqui, aqueles que estiverem se preparando para receber Cristo no ser, eles entregarão, aqui a outra figura, vão começar a entregar a cada momento o controle da sua vida nas mãos de Jesus. e quando chegar o momento da crise ali, o mar vai estar ali ainda. O mar da natureza vai estar ali ainda após o fechamento da porta da graça, mas subjugado pela presença de Cristo no ser. Subjugado pela voz e o poder de um Deus que pode todas as coisas. porque antes da crise, eu e você estamos agora nos entregando diariamente a Deus e a tudo submetendo a Ele. Todas as coisas. Senhor, qual é o azulejo que o Senhor deseja que eu coloque aqui na minha casa? Não é assim? Senhor, vai ser saudável para mim? Vai ser bom para minha família? Vai glorificar o teu santo nome? Irmãos, todas as coisas devemos submeter a Deus. E olha só a outra imagem ali. Jesus, Ele nesse momento após o fechamento da porta da graça, Ele vai estar ali subjugando as nossas vontades. Porque fizemos dEle o nosso refúgio. Fizemos dEle o nosso abrigo, a nossa segurança. E tal qual Daniel, quando Babilônia se levantou, Ele decidiu firmemente não se contaminar. E nós também, pelo poder do Espírito Santo, cheios da unção dEle, nós também podemos decidir nesse momento, quando a porta da graça se fechar, não se contaminar para a honra e glória do Senhor. Porque Ele vai estar dentro do nosso ser. Bom, e depois ali, olha que lindo, na partezinha do gráfico, na terra renovada, olha o que João diz. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Irmãos e irmãs, nós temos uma história linda de vitórias com Jesus durante nossa vida para realizar. Jesus, Ele quer ser, Ele quer, Ele tem um sonho maravilhoso para as nossas vidas. Maravilhoso para as nossas vidas. e olha, eu vou aqui, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Buscai ao Senhor agora, enquanto você e eu podemos achar. Invocai a Ele, porque Ele ainda está perto. Nós podemos fazer, nós podemos buscar, porque Ele disse que não somos nós que operamos o querer. é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Irmãos e irmãs, nem o querer fazer a vontade de Deus nós conseguimos fazer por nós mesmos. Quanto mais realizar. Mas isso é uma promessa de Deus maravilhosa a nós nessa tarde. Porque se é uma promessa, eu e você podemos de joelho exclamar, Senhor, opera então em mim, Senhor, o querer. Eu gosto disso daqui, eu gosto daquilo dali, Senhor, é verdade, eu gosto muito, mas eu sei que não te agrada. Então, opera em mim o querer, abandonar aquilo dali, me ajude a não realizar. Irmãos, contar histórias de vitórias. Tem uma história aqui que eu achei linda. Um testemunho de um homem, um jovem adventista homossexual do pastor Eliezer, que ele colocou no canal dele. É uma história maravilhosa de vitória, irmãos. É linda aquela história ali, nos inspira. E é interessante que ele falou assim, o pastor perguntou assim, mas como você se sente quanto às suas vontades? Ele, não, eu não sinto não, não sinto mais nada. E eu não fico triste por conta disso, porque há prazer na renúncia. e ele falou, só que existem outras coisas que Deus tem me mostrado que eu também preciso abandonar. A vida do cristão, irmãos, nunca vai ser uma, aqui enquanto nós chegamos nesse mundo de pecado, nunca vai ser uma vida de só paz, paz. É de luta, é de espada. Esse jovem que o pastor Eliezer nos apresentou pela graça de Cristo, com esse testemunho maravilhoso, ele é uma testemunha viva do que Jesus pode fazer na sua e na minha vida em cada ponto, em cada sentido. Jesus é maravilhoso. Eu gostaria de finalizar, eu não sei se ela vai ali achar, aqui, olha, que lindo, é uma citação que está em mensagens escolhidas, falando assim, não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento. É interessante, aquele jovem que eu vos mencionei agora há pouco, ele falou assim, ele respondeu para o pastor, eu tirei a televisão, deixei de ver, ouvi algumas músicas, algumas companhias, os lugares que eu geralmente frequentava, eu deixava de ir, ia para um outro caminho, ali, colaborando com Jesus, colaborando com Deus. toda tentação, toda influência contrária, seja clara ou oculta, será resistida com êxito, não por nossa força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, diz o Senhor. Nós precisamos, dia a dia, agora, colocar isso em prática. Hoje, agora, porque a crise se aproxima, e para que nós possamos ficar em pé e permanecer firmes em Cristo, oh, meu irmão, minha irmã, nós precisamos começar agora com esse exame de coração, tal qual Davi, que dizia, crie em mim, oh Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Daniel teve um espírito inabalável e nós precisamos ter esse espírito, precisaremos ter esse espírito logo, logo. Só que nós não podemos produzir isso por nós mesmos, precisamos do poder agora para vencer. E pensando nisso, convido você agora a curvar sua fronte. Vamos ajoelhar para que possamos falar com Deus. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor Deus, por enviar a nós o Teu Santo Espírito. Movem nós, Senhor Deus, o Teu querer, habilitem nós o realizar para a Tua honra e Tua glória. Não queremos ser mais nós, Senhor Deus, não queremos nos conformar com os pensamentos deste mundo. Não queremos de forma alguma, Senhor, mas queremos e desejamos ser renovados pelo Teu Santo Espírito, viver em novidade constante de vida, dia após dia, até o grande dia do Senhor. Ó Senhor Deus, habita em nós e nos habilita, Pai. Em nome de Jesus, amém.